Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aqui, nosso amigo Lucas do Rio de Janeiro veio visitar aqui a gente aqui, nosso espaço terapêutico, nosso aluno Lucas, feliz demais de receber aqui, foi fantástico passar uma horinha aqui contigo e a pergunta está marcada, eu vou cobrar a pergunta lá no cidade do Rio de Janeiro quando for passear lá, e aí, gostou, como que é? Com certeza, esse atendimento maravilhoso, né, essa troca de energia aqui foi permitida hoje pelo professor, com a minha estadia aqui na cidade de Sorocaba a gente conseguiu fazer essa energia maravilhosa que faz com que pessoalmente as coisas consigam fluir ainda mais, né e eu só tenho a agradecer todo esse momento aí que a gente está podendo compartilhar com vocês Isso, e me conta, como que está lá no Rio o seu trabalho? adquiriu o nosso curso, fez o curso, estudou, está formado, está atendendo na cidade do Rio de Janeiro e como que está lá o trabalho para você? Mudou alguma coisa? Cresceu, desenvolveu? Como que está? É, estamos muito felizes, né, com o resultado que está agregando na nossa vida, né a reflexologia podal, tivemos já oportunidade aí de várias ofertas de trabalho para a gente estar podendo auxiliar e crescer ainda mais e a gente está estudando, porque cada pessoa que a gente conhece a gente está conseguindo multiplicar essa semente, né e está tendo resultados maravilhosos então a gente está aberto aqui, né, nesse momento dessa parceria que foi feita com o outro, já lá no outro curso então a gente só está enfrentando ainda mais, né, com tudo isso que o mundo está precisando o mundo está necessitando dessas formas de terapia complementar que só tem a aumentar o amor do ser humano em viver de verdade legal, que legal, cara, muito legal, muito contente de receber aqui e fico convite para você também, você que é meu aluno, minha aluna, né amigo de turma do Lucas e as outras turmas também quem puder nos fazer uma visita aqui no nosso espaço terapêutico vou ficar muito feliz em também te receber grande abraço, sucesso para vocês Lucas, valeu querido, abraço abraço para todos e eu aguardo vocês lá no Rio de Janeiro e o professor também vai lá no Rio de Janeiro e receber a sessão dele com certeza, eu vou sim abraço, tchau, tchau